Então o próximo item, o item, dando sequência aqui, o item 8, formando aqui o item 1, 6 e 7, ficaram para o final dessa reunião. Então o item 8, processo 48.500, 738.2012, dígito 12. Pedido de reconsideração interposto pela cooperativa de eletrificação e desenvolvimento da região de Ituma e Rinque, em face da resolução homologatória 1635 de 2013, que homologou o resultado da primeira revisão tarifária periódica da recorrente. O diretor relatou, doutor José Rosa. Em 8 de 10, por meio de 2013, por meio de resolução homologatória 1635, publicada no mesmo ano, foi homologada a revisão tarifária referente ao ano 2012 da cooperativa de eletrificação rural Ituma e Rinque, que é a Serim. Em 23 de 10 de 13, a Serim interpôs recurso administrativo solicitando a revisão dos valores e tarifas previstas na resolução 1635. E em seu recurso, a Serim questiona os índices de atualização do banco de preço à utilização de parâmetros regulatórios para estimular o laudo de ativos à insuficiente remuneração de capital e aplicação de parâmetros redutores na base de anuidade regulatória. Em 4 de 11 de 13, fui sorteado diretor-relator. Em 11 de 11, minha assessoria solicitou a análise técnica da superintendência de gestão tarifária sobre os recursos interpostos pela permissionária. A nota técnica 35 de 14, analisou as questões apresentadas pela permissionária em seu recurso, com destaque para a questão sobre a utilização de parâmetros regulatórios para validar o laudo de ativos apresentado pela permissionária. E sobre esse aspecto, a superintendência manifestou a necessidade de fiscalização in loco para comprovar as informações apresentadas. Em 13 de 12 de 14, a minha assessoria solicitou, mais uma vez, que a SGT tomasse providências necessárias junto à área de fiscalização para reducidar as reais quantidades de todos os ativos da Serim, bem como a depreciação acumulada dos mesmos. Em 14 de 12 de 14, a SGT encaminhou memorando a ESFF em que solicitou que fosse feita a fiscalização dos ativos da Serim, bem como a depreciação acumulada até 15 de agosto de 2014. Em 17 de 12 de 16, por meio de memorando, a ESFF encaminhou o resultado de fiscalização realizada ao relatório. Procuradoria. Bom, não é parecida por causa de também nesse caso, mas o recurso aborda basicamente questões fáticas que demandaram fiscalização e questiona também aspectos técnicos da regulação das revisões periódicas que já foram objeto de discussão na competente adiúncia pública. Sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Então, o trato-se de pedido de consideração interposto pela Serim contra a resolução 1635 que aprovou a revisão tarifária periódica de 2013 da permissionária e, de início, cumpre registrar que o recurso protocolado preenche os pressupostos de admissibilidade. A questão pendente do pedido de consideração da Serim diz respeito ao tratamento regulatório dada a quantidade de ativos utilizado no caldo da base de remuneração regulatória durante o primeiro ciclo de revisão tarifária das permissionárias para fins de validação das informações apresentadas nos laudos dos ativos. Então, adotou-se faixas de valores referenciais para parâmetros de sistema de distribuição de energia elétrica de permissionária, tais como quantidade de pós por quilômetro de rede, quantidade de transformador por quilômetro de rede, potência instalada por quilômetro de rede e utilizou-se o patamar máximo das faixas de valores referenciais para limitar as quantidades apresentadas pelas previsionárias nos laudos de ativo. E, em seu recurso, a Serim afirma que os cortes realizados no laudo de ativo têm um reflexo significativo e negativo no valor da base de remuneração, bem como o assunto não teria constado o submódulo 8.1, versão 1.0 do ProRet. A Serim alega que, em sua redistribuição, existia instalada em 31.12.12, 608, transferador monofásico 13.8, com potência total de pouco mais de 14 MW. E a ANEL havia arbitrado, na base de remuneração, somente 495 transferadores e potência de pouco mais de 8 MW, alegando parâmetros estatísticos. Em face disso, solicita que a ANEL eleve o número de transformador monofásico de 495 para 608. destaque que tal medida tem amparo no submódulo 8.1 do ProRet, versão 1.0, aprovado pela Resolução Normativa 537, de 2013. E, além disso, a adoção de limites regulatórios teve por objetivo evitar processos de fiscalização extremamente custosos para a agência e para as empresas, e assim dar celeridade aos processos de visão tarifária das permissionárias. Contudo, em função dos questionamentos da permissionária a respeito dos cortes realizados em sua base de remuneração, solicitei a realização de fiscalização in loco para elucidar as reais quantidades de todos os ativos da Serim, bem como a depreciação acumulada dos mesmos. Assim, em 17 de 10 de 16, a SFF encaminhou os resultados da fiscalização realizada por monitoramento com referência da base de dados geográficas da distribuidora, na data base de 31 de 12 de 15. Quando comparado os dados apresentados pela Serim, no laudo de ativo da base de 31 de 12 de 12, verifica-se que o quantitativo de transferência de distribuição declarada pela permissionária, lá em 2012, é maior que o quantitativo apresentado pela fiscalização na data base posterior, em 2015. Ou seja, agora tem menos transferência do que tinha. Então, aqui tem um quadrinho de comparação que mostra o que aumentou e o que diminuiu na hora que foi feito esse laudo. Contudo, as informações apresentadas pela fiscalização não podem ser utilizadas para o caldo de base de remuneração, pois além da diferença de 3 anos entre a data base do laudo de ativos da Serim e a data base dos dados apresentados pela fiscalização, esses não estão estratificados por nível de tensão, e esse nível de detalhe é necessário para a utilização do banco de preços. Em anexo ao memorando, a fiscalização encaminhou um relatório de controle patrimonial. Por meio desse, é possível extrair o número de transformadores instalado em 31,12 e 12, por nível de tensão. E ao analisar o quantitativo de transformadores de distribuição monofase, 13,8 objeto-recurso, verifica-se que o total de 514 transformadores. 19 transformadores a mais que o valor considerado na revisão tarifária de 12. Por outro lado, se for apurado o número total de transformadores de distribuição, verifica-se um total de 1.108, frente a um total de 1.227, considerado uma diferença menor de cerca de 10%. Ou seja, quando você pega aquele número específico do transformador, ele considerou-se, de fato, na base menor. Mas quando você pega o número total de transformadores de todas as potências, aí sim nós tínhamos considerado um valor maior do que o laudo realmente apresentou. E aí a tabela 2, ela mostra essa diferença aí do total no laudo de ativos de 1.346, num valor considerado 1.227, e lá em 2012, 1.108. Então nós demos aí, demos não, consideramos quase 100 transformadores, mais de 100 transformadores a mais do que o que estava realmente apontado pela fiscalização. Se o processo de revisão tarifária de 2012 fosse considerado no número de transformadores monofásicos de 13.8, constante da ESCP, a parcela B teria sido apurada, é que seria apurada, teria sido da ordem de 6.757.000, ou seja, 0.6% maior que a calculada no processo tarifário de 2012, que considerou 6.717.000. Por outro lado, se fosse utilizada as quantidades de transformadores totais pela fiscalização, seria obtido uma parcela B de cerca de 1% menor. E a tabela 3 mostra essa diferença aí. Então, no primeiro caso, seria uma avaliação positiva de 40.000 reais naquela época e, no outro caso, negativo de 65.000 reais. Então, para a SGT, e eu também concordo, não é possível calcular toda a base de remuneração com base de dados de fiscalização, pois a informação constante do RCP sobre as redes de distribuição não estão separadas em baixa, média ou tensão, como acontece para os transformadores. Além disso, vários equipamentos não possuem a data de entrada em operação, o que dificulta saber se estavam na base lá em 31 de 12 e 12, bem como impossibilita o cálculo da depreciação com o lado. Portanto, haja vista a razoabilidade do tratamento regulatório que foi dado nos ativos da permissionária, a SGT propõe negar o recurso e manter os valores utilizados na versão revisão de 2012, com o que concordo. Então, diante do exposto do que conta do processo, voto por conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Serim, contra a resolução homologatória 1635, que aprovou a revisão tarifária periódica de 2013 da permissionária para numérico negar de provimento. Ou seja, ficou... num ponto ela sobe um pouco, no outro diminui. Então, na média, eu acho que é melhor do que mexer nisso daí. Eu concordo com a SGT nesse encaminhamento. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela Serim contra a resolução homologatória 1635, de 8 de outubro de 2013, que aprovou a revisão tarifária periódica de 2013 da permissionária para numérito negar-lhe provimento. Próximo item. E aí